Você é um alien, que é super poderoso, e acabou de salvar o mundo com seus amigos. O que você faz pra se divertir? De graça. Eu tava pensando mais em leitura, ou yoga... Oi, grandão. Não é ótimo finalmente relaxar? Eu sou o Guerreiro Ekdenan. Eu só continuo na Terra, porque fiz um juramento para você e para a raposa. Então, resolvi me sentir em casa! A gente não vai transformar a sala de casa numa espécie de arena de gladiadores. O que o Ozzy tá fazendo aqui? Ele desafiará seu maior inimigo. Esse é o nosso carteiro? Isso aqui não é um local de batalha. Então, vou começar minha busca. Vamos, Wade. Todo mundo pensa que eu sou uma piada. Eu não faço piadas. Eu faço guerreiros. Vamos detonar. A Coos. Sem os amiguinhos, ele é vulnerável. Ele é a chave pra minha mais nova criação. Você trabalhou pro robôte Nick? E trago um da Coos. Essa pista tá reservada. Vocês acham que podem pegar meu poder? Parece que eu preciso do seu poder. O que você tá falando? Precisamos desse poder. Por isso estamos aqui. Ah! 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 Eu fiz uma promessa de proteger este planeta. Eu estou pronto. Oh! Fala sério. Alguém aqui vai levar um belo tapa. Knuckles. Acho que hoje vai ser um maravilhoso dia. Knuckles, me ajuda! Você vai salvar ele? Não. Ele deve aprender a se salvar. Knuckles! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.